O que é o Tchá? Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchá Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o Tchá Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchá Eu quero Tchá 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 Tch A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchu-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu Eu quero tchu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero chum, eu quero chá Eu quero chá